Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, mais um vídeo para vocês de FIFA 20 e Ultimate Team Pessoal, vamos lá lucrar com cartas específicas, tá? Vou falar aqui para vocês, vocês viram aí que tem saído muitas cartas nesse momento, tá? Então, neste dia ainda, sexta-feira, tarde, finalzinho de tarde, quase noite já Eu vou já lançar para vocês alguma lista aqui, uma lista para vocês tentarem fazer hoje e neste sábado também Embora tenha vídeo no sábado também, vocês podem já ficar com a lista que estarão saindo nos pacotes, tá? Domingo diminui aí, legal? Vamos lá então, isso aqui é para quem tem muitas coisas, tá pessoal? Não é para quem tem poucas coisas, a gente já está migrando lá para os trades quem tem mais coins, tá? Então, ó, como a gente já falou, o Lacazette, Lacazette com certeza é um dos que estão aí mais saindo aí nos pacotes Um dos, tá? Ele estava mais ou menos aqui, 29 mil coins Espera aí que eu já vou mostrar para vocês, ó Já vou mostrar para vocês, tá vendo aqui que nossa lista está lotada, lotada, hein? Já vendemos, eu mostro o resultado para vocês, ok? Por enquanto, vamos na pesquisa aqui, a gente já entra lá para vocês terem uma ideia De como que está lá as vendas, ou estão as vendas, legal? Então ele estava 29 mil coins aqui, ó Encontro até por 20, vamos ver se a gente consegue aqui, ó 29, vamos lá Já aumentou? Pelo da mãe Vamos aqui, opa, 29, legal Vamos ver 30 Vamos ver 30 aqui, ó Vamos ver como é que está 30, ó Vai chegando um pouquinho aí a noite, tá? Ele vai diminuindo, tá? A frequência dele, tá? Porém, ó Vamos ver aqui, vamos tentar Olha, 29, ok Não vou comprar não Vamos deixar aí marcado aqui Ó, 1, 28 Olha só, hein? 20 eu compro, hein? 21, tal Comprei vários aqui, 18, 19 E aí ele estava mais ou menos 30, tá? 29, 31 De 29 a 31 ali, beleza? Vai chegando a noite E logicamente ele vai, é... Vai diminuindo a frequência Ele vai aumentando um pouquinho o valor ali, tá? Não muito, mas ele aumenta um pouco De olho também nos lances, tá? Ó, 25 aqui eu não vou dar Eita, danado 25 eu não vou dar, tá? Ó, ai Putz, mano 25 eu não daria no lance, mas eu compraria, né? Ó, lógico, pra vender um pouquinho mais caro aí O ideal é pegar abaixo de 20, tá, pessoal? Eu ia pegar só pra mostrar pra vocês ali É, mas é bom tentar pegar abaixo de 20, tá? É um que tá saindo muito aqui, ó Ó, 1, 28 Não vou pegar, não Vamos ver aqui, ó Já foi Tentei vocês aí, tá? A gente já pegou vários aqui, bastante Eu vou mostrar pra vocês os vendidos, tá? A gente conseguiu subir bem as coisas com essa listinha aqui Tô disseminando pra vocês Ó, 1, 24 Ai, danado Bom, vamos tentar aí pegar alguns abaixo de 20 Legal, pessoal, ó Vamos passar aqui para o próximo Qual é o próximo aqui, ó O Ederson Esse é sempre bom, tá? Esse até, desde o início do FIFA até agora Sempre muito bom, tá? Ele estava 23 mil, baixou pra 21 Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem de 20, ó Tem de 20, ó Ó, tem um só Vamos ver se ele tá 21 aqui Vamos ver 21 Ó, não tem, hein? Ó, 21,500 Ó, eita Ó como tá saindo Acabou de sair mais um de 20 ali, ó 21, 21 É, tentar vender ali por 21, tá? Nesse momento Porque há uns 3 Umas 3 ou 2 horas atrás aí Estava 23 pra 24 Hum, 21 não Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó E a gente pegou aqui vários 16, 15 E já vendeu Comprou e já vendeu Vocês viram que já desvalorizou a tarde aí, né? Ainda mais com esses pacotes aí Ele desvaloriza mesmo, tá? Ó, 14 Vamos ver 16, vou dar, hein? Vamos ver aqui, ó Esse daqui também tem muito lance, tá? Vamos ver aqui Ó Vamos dar esse aqui, ó Vamos tentar segurar aqui Só pra gente lançar lá em cima Que esse aqui tá muito, muito bom, hein? Muito bom Opa Aqui, ó Vamos tentar dar os 15 nele ali E aqui a gente vai tentar comprar por 15, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos um aqui por 15 Vamos lá 21 e 500 vende Uh E aí, como é que tá aqui? Olha Já pensou, hein? Vamos ver se a gente consegue vencer aquele lá Se eu vencer, eu vou dar uma segurada pra vender mais tarde ali Ó 20 não, 20 não Ah, já tiraram, ó 17, 18, 19, 20, 21 17 Não, não vou dar nesse daqui, mano Só se eu fosse vender um pouquinho mais caro Mas nem vou dar nele O ideal é tentar ficar aqui, ó Só Hum Olha só, hein 20, 20 não É um 20 meio Meio mentiroso, né? Vamos lá, esse aqui, vai Vai Quanto se deu? Vai Vamos ver se a gente consegue vender um pouquinho mais tarde Se nós vencermos, né? O ideal é... Olha Ó Olha o que saiu aqui Já foi Mesmo overall, mesmo... Praticamente o mesmo preço ali, né? Ó Uh Se ficar, consegue comprar, hein, pessoal Se ficar, consegue comprar É que eu não vou ficar muito tempo aqui No único item Senão eu não passo os demais, tá? Eu vou tentar passar toda lista E mostrar o resultado pra vocês ali Os que nós já vendemos, tá? Outro que vocês podem tentar fazer aqui, ó Soares Por que os itens mais carinhos aqui Acima de 20 aqui, ó Lógico, né? Quem tem mais coins Quer fazer mais coins ainda, tá? Então não vai ficar brigando lá por 5 mil coins Pra baixo Olha só tem 10 mil Vou ficar no trade ali de mil Mil e duzentos Não, pessoal Então quem tem mais Vai querer fazer com mais itens mais caros, né? Porque sabe que o pessoal lança no mercado E lança errado até E lança aqui Dá pra gente comprar barato aqui, tá? Um item que vale 40 Dá pra você comprar por 25 Comprar por 20 Hoje mesmo aconteceu com 2 Bails Mostro pra vocês Só um minuto Então, é... Isso acontece, né? Até o Mané Que tá caríssimo ali Dá pra vocês fazerem também Eu já passei pra vocês no vídeo de ontem, né? No vídeo anterior ali Então... E outro detalhe Quem tem poucas coins é a massa Tem muita gente fazendo trade com um único específico item ali, tá? Então, esses itens mais caros são poucas pessoas que estão fazendo Poucas em relação à massa ali, né? Que tem menos coins Então, nem todo mundo tem milhões e milhões de coins aí pra fazer trade ali Pra ficar fazendo trade Legal? Então, é nesse aspecto que a gente vai... Nesse aspecto que a gente vai tentar ganhar algumas coins ali, tá? Naqueles que tem mais coins, tranquilos? Tanto aqueles que querem despejar no mercado suas cartas que não utilizam mais Vai despejar baratinho, né? Porque já tem mais coins, pode comprar outros, né? E do preço que for E não é miserável, né? Vamos ver aqui quanto a sua área Ah, não tá 30 Vamos lançar 30, então Não, não é... Pessoal, vamos lançar 25 que vem Vamos lançar 20 que vem, entendeu? É isso, quem tem mais coins pensa assim, ok? Então, é nesse... 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 Nesse cenário aí Que nós vamos nos enquadrar aqui pra fazer esse trade, legal? Então, esse daqui tava 32 Vamos ver se ele caiu Olha, já deu uma... Olha, já deu uma queda ali Tem um lança ali de 25 Olha só 29 Ó, exatamente 29 aqui Uns 29 mil aqui consegue vender, tá? 29 Lógico que a gente consegue encontrar aqui 15, 16, 18 Encontra fácil ali, tá? Encontrou por 18 Eu compraria e já venderia aqui por 29 30 Ele tava 33 Lógico que ele caiu, tá? Foi pra 28 Agora ele já está 29 Então ele tá oscilando Lógico que com esses pacotes que estão aí Com certeza A tendência desses itens é baixar É aí que entra aquele pessoal que faz investimento, né? Aproveitar a queda do mercado ali Já foi um de 29 embora 26 eu não daria o lance, tá? Muito próximo do preço de venda Vocês precisam considerar Ó, 26 aqui, tá vendo? Vocês precisam considerar 5% EA, tá? 5% do desconto aí Ó, 25 Foda Já ia lançar mais de 33 nele aqui, hein? Pela manhã, né? Pela manhã Eu teria que segurar e lançar de manhã Beleza? Vamos lá Bom, vocês já viram dois aqui Que legal, né? 26 e 25 aqui Então se ficar Conseguem encontrar até mais barato ali Ok? Vai aí Ó 28, legal Quero pegar um de 15 aqui Vamos ver se a gente Conseguiu mostrar pra vocês aqui, ó Vamos lá Eu fiz uns clipes aqui, ó Até eu puxar uns clipes ali Uh, 26 Ah, não vou pegar, mano Quero mais barato Ó, 29 Quero mais barato 26, 27, 28, 29, 30 Dá um lucro ali, mas Dá, eu sei que A gente consegue encontrar mais barato, tá? Então vocês já viram quantos saíram aqui Ou 28 28 Mais 2 de 28 Só mais 3 passadinhas Pra não dar aquele banho temporário, tá, pessoal? Mais 3 passadinhas só aqui Pessoal, não esquece o like, tá? Dando like aí Sempre Valeu, hein, manos Ó Já vamos pro Bale, então, hein? Bale tava excelente, hein? Vamos pro Bale Guardate Bale Ó Ele tava aqui mais ou menos Mais ou menos É... 61 por ali Deixa eu dar uma consultada Sessenta e cinco Ele tava sessenta e um Subiu pra sessenta e cinco Vamos ver sessenta e três Aqui, ó Ó, já tá sessenta aí Ó Hum, caiu um de sessenta e quatro Ali, hein? Encontra aí com cinquenta Se consegue comprar Ó, sessenta Ó Uh, sessenta e dois Mano do céu Deixa eu ver aqui, ó Ó, sessenta e quatro Ó, tô no cinquenta Ó, tô no sessenta e seis, hein? Ó Nossa, mano do céu Cinquenta e cinco eu compro, hein? Cinquenta e... Cinquenta eu compro Ó Meu Deus Uh, comprei, mano Do céu Vou tentar segurar, hein? Vou tentar vender até mais caro, hein? Vou dar uma segurada nesse aí Lógico Vamos dar uma segurada nesse aí A cada venda é cinco por cento e aí, tá, pessoal? Ó Hum Pensei que era mais um, hein, mano? Pensei que era mais um Vamos ver se a gente consegue vender Pra uns setenta depois aí À noite, né? Ó Nossa Caiu Caiu mais uns ali, hein? Quer dizer, pessoal Então, tá valendo muito a pena, tá? Eu peguei aqui muito barato, tá? Quando eu peguei, ele tava sessenta e um Então eu peguei bem mais barato que isso aqui, ok? Ó Hum Sessenta e... Mano, se é quarenta e cinco Quarenta e sete Sai demais, hein, pessoal? Quarenta e sete Quarenta e oito Foram os que eu peguei Já vendi por sessenta Sessenta e um Por ali, tá? Agora já tá sessenta e cinco Quase sessenta e seis Vamos lá Vamos tentar aqui Mais uma passada Vamos lá Sempre consideram cinco por cento aí, tá? A cada venda de desconto, beleza? Vocês não terem prejuízo São itens um pouco mais... Ó, sessenta e quatro Não Vocês não terem aí Ou não lucrar muito, né? Já que vocês estão fazendo com itens mais caros, né? A nossa intenção aqui Com esses itens É tentar comprar Abaixo Vamos supor O itens a sessenta e cinco Até pela metade do preço, tá, pessoal? Até pela metade O bem eu não consegui, tá? Com o bem eu não consegui a metade aqui Mas Também não foquei muito tempo, ok? Já fez o estudo de mercado aí Sabia, ó Hum Caíram mais dois aqui Mas eu queria encontrar sim Um de trinta e três Trinta e dois aqui Lógico, né? E não é impossível não, hein, pessoal? Não é impossível não Dá pra comprar aqui Vou tentar comprar Até mostro pra vocês aí depois Ó Olha Sessenta e um Vamos lá Vamos lá Tá valorizado, hein, pessoal? A tendência desses itens aqui É desvalorizar, tá? Vamos lá Mais umas Três passadas só Vamos lá Três Tá saindo bem nos packs Ó Um sessenta Aí tá bom, hein? Tá melhorando Tá melhorando Vamos lá Vocês já viram que encontrou um por cinquenta e cinco, né? Olha, mano Sessenta e seis agora Olha, mais um Precinho de venda, hein? Preço de venda Ó Sessenta e cinco Ô, danada Vamos atualizar Vou atualizar, hein? Vou atualizar Meia meia Ó, meia meia Vende, hein? Dá bom Dá bom Dá bom Dá bom Quando chegar nos setenta aqui Acho que ele deve chegar à noite ali Uns vinte e três horas Deve chegar, né? Final de semana Consegue vender até um pouquinho mais caro Vou dar uma segurada naquele que eu comprei Lógico que os quarenta e oito Quarenta e sete Eu já vendi tudo Já mostro pra vocês lá nos vendidos, tá? Hum Se fosse cinquenta e quatro Eu compraria Meia três Ó Mais um aqui Bom Vocês viram que já tá demais aqui Pra atualizar, pessoal X e B, tá? Sempre falo X e B Ou quadrado Círculo Legal Beio saindo demais, hein? Quarenta e oito Vai comprar e já vai vender, hein, pessoal? Eu fiz isso Compramos e já vendemos Ó, outro aqui, ó Bom demais Agüero Lógico Agüero é um pouquinho Um pouquinho mais caro, hein, mano? Um pouquinho mais caro, hein? Um pouquinho mais caro O Agüero é cento e cinquenta Bom Estava cento e cinquenta e um Deixa eu dar uma Olha aí Cento Olha, mano Um cinco e três Bom Vamos ver aqui, ó Olha, mano Quarenta e sete Vamos ver Ó Nossa, aumentou bem, hein? Deixa eu ver aqui Cento e sessenta Cento e sessenta Já tem bastante Eu já ia falar Não, vacilei aquele quarenta e sete lá Mas cento e sessenta Tem bastante Mas, ó Cento e cinquenta e E seis Cento e cinquenta e sete Cambada Galerinha Cento e cinquenta e sete Mano do céu Cinquenta e oito Ó Cinquenta e oito Nem Ó Cento e cinquenta Vamos ver aqui, ó Vamos ver o que aparece aqui pra nós, hein? Noventa Duvida não, hein? Vamos ver aqui, ó Cento e cinquenta e sete, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Cento e cinquenta e Isso aí Cento e cinquenta e sete Legal Vamos ver aqui, ó Vamos ver se a gente consegue pegar um barato aqui Cento e trinta pra baixo ali Cento e vinte por ali É bom, hein? Ó Um Cinco e sete ali Pô, um cinco e sete na goeira é roubo, hein? Um cinco e sete Ora, ó Vamos lá, vamos lá Pessoal, dando like, hein? Se inscrevendo aí que é novo Ó Vou tirar a curiosidade de vocês aqui, ó Vou mostrar pra vocês os vendidos, tá? Ó Só a listinha nossa aqui, ó Só os vendidos, ó Suárez, tá? Olha os preços que nós vendemos, ok? Sempre comprando bem barato, tá? Lógico, você tá fazendo É Trade com itens caros Você vai tentar comprar o mais barato possível, né? Se eu for lucrar aí Cinco, seis mil aí Se não for seis, sete mil por carta Façam com itens mais barato, tá? Vocês vão ter mais retorno Então, ó Aqui no mínimo, aqui, ó Seis, sete mil coins aqui Por Carta de lucro, tá? De cinco a sete Vamos colocar assim Tem os Tem os Benzema Tem os Bails por ali pela frente, tá? De cinco a sete Até oito Até dez aqui, ok? Ó, Suárez Vendido, ó Pode ver que oscila os preços, tá? A gente vai acompanhando Agüero, ó lá, ó Cento e cinquenta, ó Quanto que tá agora? Cento e cinquenta e sete Se eu desse uma segurada Igual eu vou dar uma segurada no Bail ali, tá? Eu venderia, ok? Mas já vendi aqui Por quê? Compramos barato Abaixo de Cento e vinte e dois Cento e vinte e cinco Tá? Essa faixa ali No momento, tá? Agora Pode ser que você não encontre por esse preço mais Aí, cento e trinta Vende Cinquenta e ei Considera aí De cinco a sete mil Aí por lucro, tá? Bom O Lewandowski É a mesma coisa O Ederson Bom O Ederson A gente sempre faz direto aqui Tá? Encontra-se barato ali Ó o preço, ó Vinte e três Quanto que tá agora? Deu uma caída Vinte e um Vinte, né? Mas, ó Até vinte e quatro A gente conseguiu vender aqui, ó Beleza? Olha lá, ó Tamo no lucro, hein? Dezoito Será que eu tenho alguma coisa Pra mostrar pra vocês aqui? Vamos ver aqui É que demora Entrar aqui Então Vamos ver se eu tenho, vai Aqui Vamos ver o que é isso aqui Acho que não é Isso aqui deve ser outra coisa Esse é um Soares, vai Vamos ver aqui Ó Ó lá Compramos um por vinte e oito, ó Compramos um por vinte e oito Tá vendo, ó Já compramos até caro Deixa eu ver quanto eu vendo Desses aqui Soares Trinta e três, ó Bom, vinte e oito Nove, trinta e um Tê dois, trinta e três É, por ali Vinte e oito Nove, trinta e um Tê dois, trinta e três Considera-se que por centei Tevemos um lucro Mas não foi tanto aqui Como eu esperava, tá? Eu só gravei Pra mostrar pro nosso grupo lá, tá? Eu tenho um grupo aqui No Xbox, tá? Quem é do Xbox Procura lá Fifa Trade Channel, tá? Então vale a pena Naquele momento Tava vinte e oito Vendendo ali a trinta e cinco Por ali, tá? Já vendemos por trinta e três Só pra vender mesmo, ó Vinte e quatro Ederson E aí vai seguindo, ó Ok, pessoal Dois milhões e duzentos Ali praticamente, tá? Só de três Nenhuma partida jogada Nessa conta aqui, tá? Nada de FIFA FIFA Point FIFA Point Nem cita, né? Isso aí Vocês podem ver Que lá no Brasãozinho da FIFA Point Ali, ó Tem até um Tem duas letrinhas ali, né? Então, ó O dinheiro que você põe ali Vai pra onde? Bom, seguindo aqui, ó Bail, Bail Ó, o Bail também, ó Show de bola, tá? Se for pra você Bom, não pode nem falar Bom, se for pra você usar FIFA Points, né? Eu sugiro que você Se inscreva em qualquer grupo Conhecido, né? Logicamente, né? Posso até indicar alguns Me chama no Twitter Que eu indico alguns, tá? Me marque no Twitter Eu marco alguns Companheiros aí Alguns caras que fazem Trade em grupo, né? Grupo de trade ali É pago, logicamente Mas se você vai comprar FIFA Points Ok Compre, né? Mas sugiro que vocês Façam um mês Um mês apenas Num grupo Vê se você não vai ter Um retorno maior Pelo menos você vai ter Você vai saber Que você vai ter um retorno Ali você vai colocar Vai abrir um pack Ixi, não vem nada Aí ferrou, né? Pra não falar outra coisa Bom, seguindo aqui, ó Bail, Bail, Bail Mas é cada um Cada um, né? Não posso Eu não utilizo, ó Cramarique é Dica de vídeo anterior, né? Tudo mais Oscar Mesma coisa, ó Dica anterior, tá? Então o que a gente Tá mostrando lá São os jogadores Mais caros, tá? Vocês viram os vendidos lá Aqui são aqueles básicos, né? Aquela listinha que a gente Mostrou que a gente Vendeu todos Olha só Beleza? Vende mesmo, hein? Vende todos, ó Gibbs Estouramos aqui Gibbs Certinho? Olha aí Então Voltando pra cá Voltando pra cá Olha só Agüero Uma olhada Agüero Ó 150 Ele tá 157 Agora Tá? Então vamos tentar aqui, ó Pegar um mais barato aqui Tentar pegar um ao vivo Aqui pra vocês, né? Tentar até gravar mais Quando eu for fazer isso aqui Eu vou pegar alguns clips E aí eu já Mostro pra vocês É que eu acho que demora muito Esse recurso aí Tá? Só mais fazer ao vivo aqui E torcer pra cair, né? Igual quando a gente não tá gravando Offline Isso aí Pessoal já subindo like ali Show de bola É a única coisa que a gente pede, hein, pessoal Aqui é tudo 100% gratuito, hein? 100% gratuito Vamos seguindo aqui Vamos passar pro próximo, então? Qual que é o outro aqui que tá bom? Ó, tem o Degeia Tem o Alisson Tem o Sterling Vamos no Sterling O Sterling tava saindo bem também Vamos dar uma olhada O Sterling Vamos lá Ele é de 99 a 100 Vamos dar uma olhada aqui, então 98 Não 90 100 Oh, aumentou o quê? Ó, 102 tem um só Olha, aumentou, hein? Um aqui, 104 Ó, 104 Já não tem Deixa eu ver 106 Ó, 105 Vai, vamos considerar 105 Demora um pouquinho pra vender Mas vem, gente, deixa eu ver isso aqui Demora um pouquinho Ó, demora um pouquinho Mas vem também 108 Beleza, vamos considerar aqui 106 Ó, nossa Olha quantos já caí Olha só O que eu tô falando Tá saindo demais Olha quantos já caíram aqui Tá? Se ficarmos aqui Cai até de 90 Ó, mais Olha, de 100 Esse daqui Tá top, hein, pessoal Topzir, hein? Vamos marcar E vamos ver se a gente consegue comprar mais barato ou não 104 Ó, só que vende por Não Só que vende por É... 106, tá? Marquei 104 Aqui pra... Ó, 99 Não 99 não Aí eu falei que ia cair, hein 99 não Vamos tentar pegar um de 80 Que eu pego, hein 80 Não é impossível não, hein, pessoal Não é impossível não Vamos ver aqui se a gente consegue pegar Vamos lá Vamos lá O que vale é... Ó Hum, doido O que vale é você ter as cartas aí Beleza? Tenham essa lista aqui E tentem fazer Ó, pode ver que tá acabando aqui É 104 Caiu mais de 102 aqui agora Vamos lá Ó Tá diminuindo Então você comprou Lança no mercado E já vende, tá? Ele tava de 99 a 100 Não mais que isso Já está 106 106 vende Beleza? Vamos seguindo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma aqui Vamos lá Mais uma passada Ô, darada Vamos lá Vamos lá Vamos lá 104 Ó, vamos ver aqui, ó Ah, já não tem mais de 104 Tá vendo? Ó, já vazou 105 Ó, 105, hein Até 106 A gente consegue vender ali Vamos ver 105 aqui Ó, vou até puxar aqui, ó Beleza 103 Ai, deu banho temporário É, tem disso É, tem disso, né pessoal Você ficar muito no X e B Dá esse banzinho temporário, tá? Mesma coisa no Y e B Tudo mais Ó, o B ali, ó Vamos virar aqui? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, 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 vamos Virou Aí Show de bola Vamos seguindo então Vamos passar pelo Alisson agora Vamos no Alisson Alisson Vamos lá Vamos lá Show de bola Vamos aqui, ó Opa Vamos no Alisson Aqui Opa Quanto que ele tava? Mais ou menos aqui Esse é barato 33 mil estava Vamos ver se aumentou pra 34 33 33 tem, ó Ó, caiu de 32 ali Vai 32 Deixa eu ver 33 33, ó 34 Vamos ver, né 34 Ó, eita danado 34 vende, ó 59 Tá? Caiu de 5 Caiu de 31 ali Deixa eu ver 34 Ó 34 Mano do céu Aumentou, hein Deixa eu ver aqui 30 Vamos ver aqui Não, esse já não Então é aquilo lá mesmo, hein 34 e Não 30 Meu De 34 a 34, 250 Tá? Ó 34 Beleza Vamos colocar 34 aqui Vamos limpar os 33 ali Tá? E agora esperar cair um de 25 aqui Esse aqui tem bastante lance Vamos ver aqui 31 não Ó, o lance mínimo 3, 800 ali começou, hein 31 não 31 Os caras já deram um lance ali esperto, hein Olha, 30, hein, mano Uh 30 30 É uma boa, hein 34 Vamos tentar pegar ali, ó Vamos tentar pegar Só que o lucro é pouco, tá? Vamos tentar pegar de 20 Ó, 30 Mais um de 30, hein Show de bola, hein Ó, 32 Não Ó, ó, ó Hum 32 É bom que saia 32 É bom, é bom Isso aí joga o mercado um pouquinho mais pra baixo Vamos lá É, ó Hum 32 e 500 Alisson, Alisson Alisson Vamos lá Vamos tentar pegar um aqui Vamos lá Dependendo do horário, pessoal Pouco mais da tarde Que agora já são Já tá tarde já, tá? 5 e meia Já tá tarde Um pouco mais de tarde, tá? Você consegue encontrar muito, muito aí, ó 26, 25, tá? 24 Ok? Dá pra encontrar muitos ali Encontrei vários, tá? Infelizmente eu tava na pressa ali A gente só tava estudando o mercado Desse aqui eu não comprei, ok? Ó, 34 Vocês viram aqui que apareceu de 30 Tô, ó, 31, tá? Então Vocês podem Ter certeza que a tarde Aparece bem mais jogadores aqui Fiquem com a lista, tá? Quiserem testar a testa Se não quiserem, ok Beleza? São jogadores caros, né? Então nem muita Nem muitos players aí Conseguem Ter coins, né? Pra fazer isso aqui Beleza? Ó, 30 Tô aqui na intenção de encontrar um de 26 pra baixo, tá? Pra lucrar bem, logicamente, né? Pra compensar o tempo aí Que a gente tá meio que Não perdendo, né? Mas investindo aqui Neste trade Legal, pessoal? 31 Bom Vamos lá Vamos seguindo O Alisson é bom, hein? Vou tentar fazer com o Alisson aí Pra mostrar pra vocês no vídeo Posterior aí, tá? Vamos lá Seguindo Mais duas passadinhas só O Alisson e o Ederson São bons aqui Brasil perdeu pra Argentina, né? É Cada um Vamos seguindo aqui Bom Vamos passar pro próximo aqui Vamos lá, hein? O Lacazette tá excelente, hein, pessoal? Já falamos, né? Ó O D.J.A. Ótimo também, viu? Bem procurado aí Tá? O goleiro bem Na procura E tava 33? Tava 33, ó Ainda tá 33 Esse tem um diferencial Ele não tá saindo muito, tá? Nos pacotes Mas quando saem O pessoal joga ali Tá? É... Barato aqui no mercado O que a gente tenta fazer É o que, ó Vamos tentar pegar aqui Tentar pegar os mais baratos, tá? E já lançar no mercado Ó 32, tá vendo? Ó, ele tá 34 Vamos ver os lances aqui, ó Ó Esse aqui é bom Ó Vamos ver quanto que deu ali 20, tá? Esse aqui tá bom pra vencer Ó Mais um aqui, ó Tá? Joga lá em cima O bom de você fazer Com esse daqui D.J.A. Tá? Especificadamente falando É de madrugada, tá? Tentar fazer de madrugada aqui Ah Cara, deu em paralelo Olha lá o lance meu ali Vamos ver aqui se aparecem mais Ó 23 Hum Agora não vai aparecer mais 19 Ah Tem um Vamos ver aqui Tem uns que eu perdi aqui, ó Tá vendo? Ó O bem, ó 58 Tudo bem Deixa eu ver 25 Uuuu Dana Ai Já não vai dar pra brigar, hein Deixa eu ver o outro aqui O outro ali É, não vou Não vou perder meu tempo, não Porque senão eu não consigo passar pra vocês aqui, tá? Tentar sniper aqui Beleza? Bom Vamos pro próximo, então? Vamos Então Já que estamos falando de goleiro, né? Ó Esse aqui, ó Show de bola, hein? Esse melhor, hein? Esse aqui, ó Vamos ver Quarenta e dois Quarenta e seis e quinhentos, né? Vamos ver Quarenta e sete Ó Vamos ver Quarenta e Vamos ver aqui É isso aí, ó Quarenta e seis Quarenta e cinco Vamos colocar quarenta e cinco Um só um ou dois É isso aí, ó Beleza Quarenta e seis Vendo, hein, pessoal Quarenta e seis Ó Acabou de cair um de quarenta e cinco, hein? Ó Nossa senhora Caiu mais barato aí, mano Mais barato Mais barato Mais barato Não vai me decepcionar, hein? Show de bola, hein? Tá barato, né, mano? Ó Uh Ah, mano Olha só Olha só, mano Olha só Deu aquela vacilada, monstra Ah, agora Outro banho temporário Vocês viram, né? Apareceu ali Diferença aí Dez mil coins ali Lógico Cada venda Cinquenta Cinco por cento E, né? Esse desconto aí Então Dá pra vocês fazerem um lucro ali Com esse jogador, tá? Isso que eu titubeei ali, hein? Se eu quisesse comprar ali de imediato Compraria, tá? Bom É Vamos virar a página aqui Olha aqui Vamos virar a página aqui, ó E já vamos passar, ó Lewandowski O Sérgio Ramos O... Aqui Esse jogador bom também O Laporte E aí vai, né? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Bom Vamos passar aqui O... Gosto que você que tem Que tem menos coins Aí gosta de sniper Pá O lado que tá bom aqui Pra sniper É esse aqui, ó Treze Treze Quinhentos Treze Quinhentos Um só Um só Quatorze Não Vai chegando a noite E vai aumentando Tá vendo, ó Quatorze Treze Quinhentos Vai Treze Quinhentos Vamos ver Treze Sete 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 Não tem Um Vamos ver aqui Ó, ó, ó Mais um de treze Tentar pegar ali Abaixo de dez Tá, pessoal Vender aí Quatorze Treze Pouco Bem abaixo Outro Que tá bom Mais lá E pá Que diminui O valor Hedge Forra A mesma Coisa Esse aqui, ó Quinze Quinze E quinhentos Quince Sete 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 Beleza Acabou De Sete Dezesseis Então Vai Dezesseis Vamos lá Um Dezesseis Cinquenta Mil Vende Dezesseis Vende Dezesseis Quinze Tá saindo Bem Então Vai Quinze Tem saído Bem Aqui Então, ó Vamos ver Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Vamos ver O que aparece ali Quinze Sete 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 Não vou Comprar Não Mas Lógico Tá saindo Ali Tá Opa Mais um Quinze Sete 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 Tem Mais Mais um Um Tá danado Tá danado Vamos ver Se aparece Aqui Embaixo Dez Mais um Dez Os Caras Vendendo É o mesmo Mesmo O cara Só lançando Só lançando Vê se a gente Comprar um Barato Aqui Também Né Lógico Deixa a gente Entrar nessa Festa Aí Vamos lá Pessoal Que chegou Aí Pulou Pulou Já falei Dá like Dá like Estamos passando Aqui Os melhores Jogadores Mais caros Logicamente Que estão saindo Nos pacotes Tá Olha só Já tá limpando 15 Já não tem Mais 15 750 Já não tem Mais Comprou Barato Já vende Aí meu Gman Gman É esse Aqui Ó Só que Especial Vamos aqui Especial Beleza Quanto ele tá Vamos aqui Quanto ele tá Mais ou menos 34 Estava 34 Aqui Mais ou menos Tá Vamos ver aqui Hum Olha só Uh Tá saindo bem 33 Olha só 34 Exatamente Vou até colocar Um pouco aqui 34 500 Não Já tem Menos de uma página Tá Então 34 250 Hum Tá Vamos aqui 34 Beleza 34 Baixa só mais um Aqui Pronto Tá ideal Ideal Preço de venda Esse aqui Ó Tá Tá 33 E pouco Quase 34 Ali Legal Encontrou barato Né Logicamente Eles vão comprar E já vender Tá É um jogador Que tem saído Bem Tem lances Aqui Vamos ver Ó Também Que é a mesma pessoa Tudo bem Sem problema Vamos ver Ó 28 Abaixo disso Eu vou dar Nenhum lance Olha Hum Já foi 33 33 Olha Hum Só tem mais um Logo não vai ter mais Logo não vai ter mais Aquilo que eu sempre falo Na noite O jogador aí Vai diminuindo aí Sua frequência Né O pessoal vai Parando de abrir um pouco Os pacotes E é isso aí Show de bola Hein Mais uma Última passada Última Beleza Show de bola Encontrou aí Abaixo de 25 Eu compraria Pessoal Ia acha Ia acha Bom Próximo aqui Sérgio Ramos Lewandowski Vamos ver esse daqui Ó Vamos ver esse daqui Ó Vamos lá Jogador que tá aqui 48 Hein 48 Buscando o pessoal Que tá lançando errado Aí no mercado Hein Opa 51 Demais Oi É 51 Mano 52 Então Vamos ver aqui 52 Ô Danado 52 Tava 48 Hein Vamos ver aqui 53 53 É 53 Ó Olha mano 47 53 Hein Lógico Tentar pegar mais barato Tentar pegar mais barato Né mano Ó Ó Ó 52 Beleza Vai Vamos considerar aqui 52 Ó 50 Vamos considerar 53 Percego de venda 53 O que vocês acham Em 52 Hein 52 e meio Hein Bom Vocês viram que Ó Já foi 52 e meio Hein Ficou 53 Aqui Ó 52 Ó Onda Mais um 50 Ó Um mais barato Mais barato Mais Olha aí Doido Mais barato Mais barato Olha aí Mais Mais barato Mais barato Hein Vamo lá Vê se vai aparecer agora Hein Vamo ver se vai aparecer agora Ó Danada Última Passada Última Passada Vamo lá Ó Ó Tentar encontrar mais barato Desse aqui Também Hein E o Lapora Lapora Melhor coisa Lapora Vamo aqui ó Quanto ele tá 27 Esse tá mais barato 27 25 Não 27 28 28 Beleza 28 27 vende Ó 28 tem bastante Viu Então 27 mesmo Hein 27 Ó Eita Não errei Ai meu Deus Olha só É isso daqui ó 19 O cara tá 27 28 Tá vendo Olha que diferença Hein Show de bola Hein pessoal E com essa Eu finalizo Só passei os itens Pra vocês Logicamente que a minha intenção Não era nem ficar comprando Aqui Tá É Vocês já viram que eu já fiz O meu trade Né Então eu já não faço mais Aqui com esses Eu posso fazer com o Anderson Que eu continuo O Alisson Que eu vou continuar Que eu vi que tá bom O Lacazette Tá saindo bem Ok Mas pra vocês Tentem fazer com os demais Aqui Bail Também tá Excelente Tá Vou ver se ele vai subir Um pouquinho mais Quem tem um pouquinho mais De coins Não tem apego Tenta com o Agüero Também tem saído Muito Aumentou Tá Já vendi aqui Barato Mas já aumentou Então sempre comprando Com uma perspectiva de lucro De 5 mil coins No mínimo Tá Se quiser menos coins Quiser um lucro de 2 3 mil Ali Então você faça Com o jogador Mais barato Tá No mínimo Que eu falo É no mínimo Minimo mesmo Vocês viram lá Encontrando um 19 Valendo 28 Opa Show de bola Né manos Então é isso daí Que eu tô falando Com vocês Tudo isso a gente fez Nesse Nessa lista De transferência Que nós já vendemos Tá E tem o resultado Do vídeo anterior Também Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Fiquem ligados Que logo mais Tem mais um vídeo Aqui no canal Quem não é inscrito Já se inscreva Quem não deu like Já dê aquele like maroto E se Deixa um comentário Também Logicamente Que os melhores comentários A gente vai consolidar Estamos consolidando Dos últimos vídeos E vamos colocar Nos próximos vídeos Abraço Tchau É isso aí Uma pausa rápida No vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando Do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou Um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder Esse canal Por nada Desse mundo Né Então Já clique Inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E Você que gosta Muito do canal Quer deixar os comentários Deixem abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou